De Deus tu és eleita Igreja de Jesus O teu divino mestre A glória te connos Prepara-te Pois ele Muito breve voltará A glória que te espera Já preparada está Com celestiais adornos Espera o teu Senhor Vestida de justiça E do divino amor Dileta és de Cristo Que vida te doou Afim de resgatar-te Seu sangue derramou É grande tua glória Igreja de Jesus Consagra-te a ele Andando em sua luz Em breve no seu reino Gloriosa Entrarás E a face do Esposo No céu contemplarás Amém 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 Se inscreva no canal. 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 E... 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 Amém. Sinto a voz divina do meu fiel pastor Que sempre me ensina com infinito amor A sua face um dia Na glória eu verei Na bem-aventurança E goce já me eis 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 E o Salvador é Jesus Ó meu Rei E goce já me eis Jesus tem por mim Jesus o Senhor me chamou Me eis E goce já me eis Estou abrigado Amor em meu Salvador E goce já me eis A fúria das águas A fúria das águas jamais temerei Jesus me eis E goce já me eis E goce já me eis Jesus me eis Jesus tem por mim E goce já me eis 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 Divino, mas ser fiel, fraterno, tosse e glorioso, alto da salvação. Bendito Rei que veio, para vencer a morte, e dá-nos liberdade, para em justiça andar. Bendito seja sempre, dos fortes ou mais fortes, todos se alegravam ao ver Jesus passar. A multidão louvava, a Cristo Rei eterno. Esse regozijava, de todo o coração. Diz-se o Divino Mestre, cheio de amor superno. Se estes se calarem, as pedras clamarão. Louvor a Deus, o Criador. Do universo regedor, é infinito o seu poder. É dele a força e o saber. Deus é perfeito, é amor. Está cercado de esplendor. Os céus nos falam do seu ser. Tudo obedece ao seu querer. Louvor a Deus, o Criador. Por ter mandado, por ter mandado o Redentor. O seu favor, sublime é, em Jesus Cristo, autor da fé. Quem neste mundo é enganador, obedece ao Salvador. Receberá de Deus perdão. Perdoa de paz no coração. Louvor a Deus, o Criador. Das sãs promessas cumpridor. Por todos nós, honrado é. Em nós habita pela fé. Ninguém impede o Criador. Com triste e bom, consolador. De operar ao seu prazer. Pois infinito é o seu poder. Ninguém impede o Criador. Ninguém impede o Criador. Ninguém impede o Criador. Com Cristo e bom, consolador. De operar ao seu prazer. Pois infinito é o seu poder. Vós, na verdade, chorarei. E vos lamentareis. E vos lamentareis. O mundo se alegrará. Disse o Rei dos Reis. Mas eis que muito em breve Cristo retornará. E nossa alegria nunca terminará. Orando em nome de Jesus. Deus nos atenderá. O Deus te abençoe. Por seus fiéis, o Redentor. Indescendendo está. O grande amor paterno. Deus ouve as orações E força nos concede Nas nossas provações Nós sofreremos aflições Como Jesus sofreu Bom ânimo devemos ter Pois Cristo já venceu O reino lhe pertence Na terra e nos céus Com ele reitaremos Junto aos santos seus O reino lhe pertence E total vitória Cristo sobre as nuvens Breve voltará Oh que grande dia Oh que alegria Para os fiéis O pranto fim dará Cristo voltará Cristo voltará E a sua igreja E a sua igreja Arrebatará E então no céu A coroará Com a glória eterna Que ele lhe dará Esqueci a pressa A fiel promessa Do Senhor Jesus Que breve voltará Quero nesse dia Cheio de alegria Juntamente aos salvos Cristo encontrará Cristo voltará Cristo voltará E a sua igreja E a sua igreja Arrebatará E a sua igreja E então no céu A coroará Com a glória eterna Que ele lhe dará Sempre vigiando Contra o mal lutando Vamos aguardar A volta do Senhor O que for achado Servindo ao pecado Não terá lugar Nas bordas de amor Cristo voltará Cristo voltará E a sua igreja Arrebatará Arrebatará E então no céu A coroará Com a glória eterna Que ele lhe dará Cristo voltará Cristo voltará Cristo voltará E a sua igreja E a sua igreja Arrebatará E a sua igreja E então no céu A coroará Com a glória eterna Que ele lhe dará Ao fim dará A jornada Repousarei no reino de eterna luz Ao fim dar a jornada eu entrarei No reino de eterna luz Lá no reino dos céus rejubilarei Ao sentir o excesso amor Lá no reino dos céus contemplarei A face do meu Senhor Se é igual a de ser minha emoção Ao ver meu Senhor voltar E do lado da justiça e da perfeição Jesus me fará entrar Lá no reino dos céus rejubilarei Ao sentir o excesso amor Lá no reino dos céus contemplarei A face do meu Senhor A face do meu Senhor Lá no reino dos céus A face do meu Senhor A face do meu Senhor Lá no reino dos céus A face do meu Senhor Ao fim dar a jornada receberei O prémio do meu labor A coroa de glória das mãos do rei O santo é fiel, Senhor Lá no reino dos céus rejubilarei Ao sentir o exenso amor Lá no reino dos céus Contemplarei a face do meu Senhor Lá no reino dos céus rejubilarei Ao sentir o exenso amor Lá no reino dos céus Contemplarei a face do meu Senhor Com fé espera no Senhor As coisas estão difíceis Ore, ore Mesmo que falte força Dobre os teus joelhos no chão Quando for dormir Pense só coisas boas Pense que o dia de amanhã vai ser melhor E ele vai vir cumprir o desejo do teu coração Deseje com fé e fervor E ele ouvirá o teu pedido Creia, creia Que há passos longos Ele vem aí Com fé espera no Senhor Em tuas provas também na dor Paciência e paz alcançarás O teu amado e fiel, Senhor Jesus virá te socorrer É grande e eterno o seu poder Com fé espera no Senhor Somente Ele te faz vencer Somente Ele te faz vencer Orando sempre sentirás A sua doce consolação Jesus te fortalecerá Sustente-a com a sua mão As tuas causas, ó Senhor Resolverá por seu amor Com fé espera no Senhor Com fé espera no Senhor Com fé espera no Salvador Amém 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 Amém. Amém. O que recebes do Senhor, você não deve sem te guardar. A tua mão direita está o teu pastor para te guiar. Depois ao céu te levará, em glória te receberá. Com fé espera no Senhor, o teu desejo Ele cumprirá. Amém. 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 Teus conselhos de amor eu almejo ouvir Aos Teus pés sou o amável Jesus Sou criança, mas crente em Jesus Meu amado e divino pastor Que em mim faz brilhar Sua luz Conduzindo-me ao reino de amor Sou criança, Senhor Mas fiel quero ser A palavra que livra do mal Com amor e fervor Eu desejo crescer Nas virtudes da vida eterna Sou criança, mas crente em Jesus Meu amado e divino pastor Que em mim faz brilhar Sua luz Conduzindo-me ao reino de amor Que em mim faz brilhar Sua luz Com amor e divino pastor Aos Teus conselhos de amor Em mim faz brilhar Sua luz Criança, Senhor, mais erroso do bem Tuas bênçãos estão sobre mim Caminhando em amor, em justiça também Eu serei coroado ao fim Sou criança, mas crente em Jesus Meu amado Divino Pastor Que em mim faz brilhar Sua luz Conduzindo-me ao reino de amor Sou criança, mas crente em Jesus Meu amado Divino Pastor Que em mim faz brilhar Sua luz Conduzindo-me ao reino de amor Que em mim faz brilhar Sua luz Mesmo que os anos passem até mesmo A distância nos separa e ficarão dentro de mim Os momentos que felizes nós passamos Quantas lutas enfrentamos A inveja O que se levantou enfim Com o Mestre aprenderemos Vamos ser valentes Vindo a guerra de repente Jamais vamos recuar Pois sim Pois sim Pois sim Mas não é que o Mestre Que em mim faz brilhar Sua luz Que em mim faz brilhar Guiúveres Que em mim faz brilhar Sua luz Que em mim faz brilhar Sua luz Estamos juntos, mesmo estando em outro lugar Sei que a saudade um dia vai me visitar Ou se a ilusão do mundo vim pra derrubar Perseguido ou desprezado, lembrarei que ao seu lado Descobri um dom divino, o ato de cantar Seja humilde e nunca troque esta riqueza Não se esqueça que a beleza verdadeira é o interior Muito embora muitos não te compreendam O que Deus plantou em nós O mundo não pode entender Mesmo estando em qualquer outra cidade Levaremos à irmandade o que Deus nos ensinou Aumentando essa corrente excelente Mostrando a felicidade de cantar Para quem ainda não cantou Posso dizer, ninguém é mais feliz que nós Foi um prazer tocar ouvindo a sua voz Quem cantar como cantamos Vai sentir o que sentimos É por isso estamos juntos Mesmo estando em outro lugar Sei que a saudade um dia vai me visitar Ou se a ilusão do mundo vim pra derrubar Perseguido ou desprezado Lembrarei que ao seu lado Descobri um dom divino, o ato de cantar Posso dizer, ninguém é mais feliz que nós Foi um prazer tocar ouvindo a sua voz Quem cantar como cantamos Quem cantar como cantamos Vai sentir o que sentimos É por isso estamos juntos Mesmo estando em outro lugar Sei que a saudade um dia vai me visitar Ou se a ilusão do mundo vim pra derrubar Perseguido ou desprezado Lembrarei que ao seu lado Descobri um dom divino, o ato de cantar Descobri um dom divino, o ato de cantar Descobri um dom divino, o ato de cantar Quando ela passa pela rua Quando ela passa pela rua É diferente o seu modo de viver Ali vai uma mulher de Deus 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 Quando ele passa pela rua Quando ele passa pela rua Entampado em seu rosto E nos outros homens do mundo não tem Ali vai um homem de Deus 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 Ali vai o homem de Deus Ali vai o homem de Deus Ali vai o homem de Deus